A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Na Rádio Universidade, Marcos Bicalho, falando de Bíblia. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Luz do meu caminho, meu Deus. Olá, gente, amiga! E hoje, então, nós vamos entrar, talvez, no texto mais polêmico que existe na nossa Bíblia, pelo menos porque é muito mal interpretado, né? Do jeito que ele entra aí na catequese das pessoas, que é a história aí da cobra, da maçã, e da Eva comer a maçã, dar pro homem, etc, etc, etc. Essa caberia aí nos três ou quatro programas, mas eu vou fazer o resumo do resumo do resumo, só pra gente poder entender essa situação. Bom, a primeira coisa é que, embora apareça nos quadros, pinturas aí, uma maçã, o texto não fala a hora nenhuma em maçã e tal. Fala no fruto proibido. Depois, o texto se remete a uma situação em que o homem e a mulher estão vivendo no paraíso, cheio de árvores, frutas, rios que cortam, etc. Vocês imaginem, pra um povo que morava no deserto, numa sequidão danada, quase sem vegetação, que a ideia do paraíso ser um lugar com água, com sombra, com árvores, é uma ideia genial. Eu sempre brinco que uma Bíblia escrita por uns esquimó que morassem no gelo, o paraíso devia ser uma praia, né? Uma praia bacana aqui no litoral do Brasil, com bastante sol, areia, mar azul, etc. Então, o paraíso é sempre uma visão de algum lugar melhor, de algum lugar com mais possibilidade de vida, etc, etc. Tá. Então, Adão e Eva morando, então, no paraíso, e tem um jardim inteiro pra eles comerem de tudo quanto é árvore que quiser, exceto uma. Veja, Deus diz pra eles, vocês podem comer até da árvore da vida, mas não devem comer da árvore do bem e do mal. Muito bem. Então, a história é, a cobra fala pra Eva, come essa aqui, essa aqui que é boa, Deus tá com medo de vocês comerem isso aqui, porque vocês vão virar Deus, vão ficar igual a ele, não sei o quê. Aí a Eva come a mazã, come a fruta proibida, ainda dá pra Adão, os dois comem, e aí são expulsos do paraíso. Essa é a história. Aí vem a gente, ó, o pecado original, aí tem que batizar as criancinhas, porque todo mundo tem o pecado original, vai pro inferno, tá? Calma, 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 calma. Primeiro vamos entender a situação. Que história é essa que a cobra tá conversando, e depois Deus ainda fala, ah, o castigo é assim, e Deus vira pra cobra e fala, a partir de hoje você vai rastejar pelo chão, porque antes a cobra tinha perninha e andava diferente, não rastejava no chão, não. assim, ah, a situação entre a Eva e a cobra. Eva, você vai pisar na cabeça da cobra. Cobra, você vai morder o calcanhar da Eva, a vida inteira vocês vão brigar. Então, vou imaginar que alguém que mora no deserto, no meio de grutas, pedras, etc., devia ter muita cobra, e realmente a cobra era um animal problemático pra eles. Mas muito mais do que isso é o que a gente tem que entender dessa narrativa. Qual era, pra eles, na situação que eles estavam, eles tinham voltado pra terra, tava ali no comecinho do governo aí do Salomão e tal, qual era o grande problema que eles tinham? Eles moravam junto, né, com outros povos, principalmente os cananeus, que eram um povo, inclusive, mais militarizado do que eles. Já tinham até algumas cidades fortificadas, etc. E os cananeus tinham vários deuses. Os hebreus eram monoteístas, acreditavam num deus só. Os cananeus eram politeístas, acreditavam no tantão de deus. E pensa comigo aqui. Um dos deuses principais da cultura de Canaã era a cobra, que era tida como o deus da sagacidade, da inteligência e da fertilidade e da longevidade. Porque, como a cobra troca de pele, né, e parece que renasceu, então tinha essa ideia de que ela tinha vida muito longa, porque ela ia renovando a própria vida. E, pra eles, tinha a ver também com a virilidade, com a força, porque a cobra lembra aí o membro masculino, né, assim, é um símbolo fálico. Tá. Então, vamos lá. A cobra era um grande deus dos cananeus. E acontecia que, por causa das guerras e lutas entre eles, vários homens dos hebreus tinham morrido, as mulheres tinham muita discriminação, não podiam trabalhar, etc. As mulheres tinham que ser casadas. Então, várias mulheres estavam se casando com homens cananeus. E, obviamente, o homem cananeu trazia pra dentro da sua casa a sua religião. Então, as mulheres, que eram do povo hebreu, estavam assumindo deuses cananeus. Então, veja, o grande pecado, que era negar a Javé e assumir deuses dos cananeus, estava entrando no povo através da mulher, nos casamentos mistos. E quem era esse grande representante do deus cananeu? A cobra. Então, só pra gente entender que é um texto político. É um texto que tem uma conotação política. De dizer o quê? De dizer que, na verdade, o grande pecado, o grande erro que eles tinham que evitar era deixar de lado Javé, o seu deus, o deus da sua história, o deus de Abraão, de Isaac, Jacó, etc. E assumir outros deuses, os deuses de Canaã. E isso estava ocorrendo através das mulheres, nos casamentos mistos, das mulheres que tinham, então, essa situação de estar casada com homens de Canaã e, portanto, assumir a religião deles. Então, vamos lá. Afinal de contas, é claro que essa história não é uma história exatamente assim, que isso não aconteceu. É uma narrativa pra dizer de alguma coisa importante, que pra eles era super importante. Nada é mais importante do que a gente manter a nossa cultura monoteísta e a nossa crença em Javé, nosso deus único. Pergunta. Qual era a intenção principal do autor quando escreveu a história da Eva com a cobra e comendo o fruto proibido? Tua palavra é luz no meu caminho luz no meu caminho meu Deus Tua palavra é Falando de Bíblia com o padre Marcos Bicalho Para participar da promoção responda a pergunta através do WhatsApp nove noventa e um zero zero sessenta zero três Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF Na próxima segunda às dez e meia da manhã na programação da RU vamos saber quem ganhou o vale compras no valor de duzentos e cinquenta reais Falando de Bíblia Um oferecimento Frank Chapp é meta e pintura especializada em retoques de veículos nacionais e importados e Gilberto Azevedo Lenha se ligue ou mande o WhatsApp para nove oito um dezenove nove meia vinte Tua palavra é 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 Legenda Adriana Zanotto